Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Simpatias e Orações. Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês uma simpatia bem simples, né? Mas bem potente. É uma simpatia muito antiga, tá há muito tempo na minha família e a gente sempre usou em diversos casos, tá? É um adoçamento e ele serve aí pra você melhorar a sua relação com algumas pessoas, né? Então você pode usar em várias situações. Brigou com o marido, né? Teve aquele pequeno desentendimento, daí ele saiu pra trabalhar meio virado. Você pode fazer, né? Brigou com a esposa também, né? Não conseguiram conversar, ficou aquele clima meio estranho. Pode fazer. A sua chefe pode estar meio estranha, o chefe, né? Alguém aí do teu convívio, aquele contatinho que você tem, que tava pra engatar alguma coisa e de repente parece que tudo virou, a pessoa ficou um pouco estranha com você, você pode fazer, tá? Então vamos lá, porque é muito simples. O que vocês vão precisar? Açúcar, tá? Açúcar branco comum, leite e um papel, tá? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vocês vão aquecer esse leite, pode ser no micro-ondas mesmo, tá? E o ponto que ele tem que ficar é assim, ele tem que ficar quentinho, de uma forma que vocês consigam colocar o dedo dentro e aguentem esse calor, tá? Então nem muito quente e também nem muito morno. Tem que estar ali a uma temperatura razoável, mas que o dedo fique dentro e vocês não se queimem, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papelzinho branco, tá? Pode ser caneta, pode ser lápis, o que vocês tiverem e você vai escrever aqui o nome da pessoa. Então vamos supor que eu briguei aqui com o José da Silva. Então eu vou escrever aqui, José da Silva. Se vocês tiverem a data de nascimento, é melhor dar uma potencializada aí. Então vamos supor que ele nasceu dia 1º de janeiro de 1970, tá? Então é isso que a gente precisa. E daí o que a gente vai fazer? Com o leite morno, naquela temperatura que eu já expliquei pra vocês, a gente vai pegar o papel com o nome, vai colocar dentro do copo com o nome pra cima, tá? Vai pegar o açúcar e vai colocando. No momento em que vocês forem colocando, vocês já vão mentalizando essa relação sendo adoçada. Vocês fazendo as pazes, essa pessoa tendo uma comunicação mais doce com vocês, vocês se entendendo, tá? Vão colocando o açúcar aqui até não caber mais. Ó, tá bem docinho aqui, tem bastante açúcar, tá? Ó lá, o copo tá, ó, bem cheio, tá? Depois que a gente colocou o açúcar, o que a gente vai fazer? Vocês podem, tá? Não é necessário, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer uma oração, né? Principalmente direcionado ao anjo da guarda dessa pessoa, pra que essa pessoa volte a ter a comunicação com você, volte a conversar, né? Volte a ficar doce. Se for um contatinho aí, um crush, que ele volte a se relacionar com vocês, se for um chefe que volte a ficar doce, né? Peça que essa simpatia traga harmonia de novo no relacionamento, né? No teu relacionamento com essa pessoa, tá? E aí, o que vocês vão fazer com este copo? Vocês vão colocar em algum lugar escondidinho, alto, né? Se não for possível colocar no lugar alto, procurem colocar pelo menos da cintura pra baixo, pra cima, tá? Então, vocês podem colocar na cozinha, na lavanderia, às vezes não dá pra deixar exposto, pode colocar dentro de um armário também, tá bom? O importante é que ninguém veja também essa simpatia, tá? Vocês vão colocar este copo lá e vão esquecer. Esse aqui, ele não tem uma data certa pra você tirar, tá? Então, coloca o copo lá, deixa lá. Quando vocês lembrarem, vocês vão lá e retirem o copo. O conteúdo que tá aqui, ele pode mofar. Normalmente, não junta bicho. As minhas nunca juntaram bicho. Então, vocês vão pegar esse conteúdo. Vocês podem despejar no vaso sanitário, tá? Se o papel ainda tiver aqui, retira o papel, né? Joga no lixo. Aí, você pode usar o copo e lavar o copo normalmente, sem nenhum problema, tá? Então, era isso que eu tinha hoje pra vocês. Eu espero que vocês façam. Depois, voltem aqui nos comentários pra dizer sobre a simpatia, se vocês fizeram, né? Se ela funcionou. Eu acredito que funcione muito rápido, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.